Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento, Euroconte, Negócios Imobiliários, Azon, Comunicação e Eventos. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Empresários em Destaque, programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. O programa Empresários em Destaque desta terça-feira irá conversar sobre consultoria estratégica para negócios. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, a especialista Karina Campos, a quem desde já quero aqui dar as boas-vindas. Karina, seja muito bem-vinda ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigada pelo convite, Junque. Vamos falar sobre algumas ações de empresas, o que a gente consegue desmistificar desse ramo de negócios. E é para isso que a gente está aqui hoje. Maravilha. Então, nesse sentido, Karina, eu queria que você fizesse aqui uma fala introdutória no sentido de contextualizar alguns elementos que fazem parte do negócio. o marketing, porém, algumas questões que são estruturais, que devem estar arrumadas, organizadas, antes que o marketing entre em ação. E você, como uma especialista em estratégia, eu gostaria muito de ouvi-la em relação a essa questão. Bom, acho que todo empresário, na verdade, ele precisa sempre ter, e ele tem a ânsia sempre de colher os resultados antes de alguns passos anteriores. E é isso que a gente faz muito na nossa consultoria. E é esse o desafio que a gente tem diariamente com os nossos clientes. Então, o colher resultados, ele é uma parte do processo. Mas, anteriormente a isso, a gente precisa entender os processos a serem tratados anteriormente a isso. Então, seja ele um processo de compras, um processo de precificação, um processo de atendimento, que é a questão das vendas. Então, assim, o meu produto, ele está sendo exposto da melhor forma, e quem expõe esse produto consegue vendê-lo de forma correta. Ou, para além disso, a gente consegue precificar, esse produto está aderente ao mercado que ele está ali sendo ofertado, ele está bom, ele não está. O preço dele está frente ao que o mercado está oferecendo, ele não está. Então, são muitos passos anteriores que a gente gosta de entender, para a gente olhar linha a linha do negócio, assim que a gente costuma falar nessa questão mais estratégica e de negócios, pensando também nessa questão de resultados financeiros, porque no fim da linha é isso que o empresário quer, é o colher resultados e pensando sempre no dinheiro no final da linha. E não é somente isso, o marketing faz parte do processo, mas a gente tem que olhar a floresta e não somente a árvore. Então, a gente gosta sempre de fazer essa alusão para a gente olhar e ter um olhar mais 360, olhar com um olhar mais analítico, mais estratégico, para a gente olhar para dentro da nossa empresa e ver que ponto que eu preciso olhar antes para de fato eu conseguir colher o meu resultado. Que resultado é esse? Pode ser vários, pode ser vender mais, pode ser ter um preço legal. Então, são N coisas que a gente precisa olhar antes. Na verdade, quando você coloca essa questão de olhar várias questões, porque as necessidades de cada empresa, elas são exclusivas para aquela empresa. E aí, eu queria nesse contexto, Karina, que você fizesse uma análise sobre a questão da comunicação digital, no sentido de compreender como essa comunicação digital, ela pode, de alguma forma, ser uma ferramenta que pode, de alguma forma, beneficiar o negócio, porque a comunicação mudou bastante. E hoje, a gente sabe, a comunicação digital é a comunicação principal de uma empresa. E como é que eu posso organizar isso de forma que os negócios possam frutificar muito mais do que um outro tipo de comunicação? Na verdade, assim, acho que a pandemia acelerou muitos processos em várias empresas. Então, quem não estava no meio digital acabou migrando para ele. Quem não tinha um e-commerce, quem não vendia nas plataformas digitais, acabaram migrando, porque é uma vitrine e não tem como fugir muito disso, porque o mercado tem pedido muito para que as pessoas estejam no meio digital. Então, na verdade, a pandemia veio só para acelerar esse processo de algumas empresas. Então, o canal digital, a gente tem uma audiência muito grande de um público muito grande. Então, a gente está falando de geração ali, que a gente está saindo de uma geração que nasceu ali entre 80 e 90. Então, a gente está migrando. Então, o pessoal que começou a nascer ali entre 95 e quase 2000 para frente, o pessoal tem o hábito de consumo um pouco mais imediatista. E esse consumo imediatista, ele leva a pessoa a querer rápido, soluções rápidas, solução de autosserviço e ter isso na palma da mão. Então, eu buscar algo dentro de uma plataforma digital é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais objetivo. Para o empresário, isso funciona, mas aí voltando na questão anterior. Ele funciona, mas com quem eu vou falar? Para quem eu vou vender? Que geração que eu estou falando? Como que ela gosta de ser comunicada? Ela gosta de uma linguagem mais solta, mais não? Quem é o meu público? Então, eu preciso entender antes quem é esse público para que a gente faça uma comunicação mais assertiva e a gente tenha as facilidades e as possibilidades de atingir o público específico com a ferramenta a nosso favor. É óbvio que a gente pode explorar outras questões mais no marketing digital e a gente pode, obviamente, fazer patrocinados, colocar links, fazer investimentos, mas não é só isso. A gente pode fazer chover com pouco investimento e fazer chover com muito investimento. Basta a gente entender aonde o braço do empresário alcança, o que ele tem de possibilidade de investimento, quem ele quer atingir, que produto que eu quero vender. Então, se esse produto, de fato, ele tem aderência, não tem aderência. A nossa consultoria tem o viés, ela tem o objetivo de orientar o empresário. Olha, esse caminho talvez não seja o mais correto a você seguir. Talvez esse investimento não seja o ideal no começo. Então, vamos por outro caminho, vamos tentar ajustar um processo ou outro, vamos tentar ajustar esse investimento, que aí a colheita do resultado vai acontecer. Mas ela não acontece nunca do dia para a noite. A gente tem que saber usar a ferramenta a nosso favor, olhando para o nosso negócio, obviamente. Sim. E eu quero... Você traz um elemento muito interessante e eu quero colocar isso aqui na mesa. Quem tem um negócio e nasceu muito antes dos anos 2000, inclusive estava, eu acho que de alguma forma acostumado a um outro tipo de comunicação, e aí vem uma nova geração que está inserida na comunicação digital. Sim. No seu entendimento, o desafio desta geração que tem um negócio que nasceu muito antes de 2000, para falar com essa que nasceu depois desse contexto digital, é realmente um grande desafio? Ele precisa ser vencido a qualquer custo, Karina? Na verdade, ele precisa ser vencido porque a gente tem inúmeras empresas que estão quebrando essas barreiras de comunicação para falar com todas essas pessoas, né? Então, você desmistificar essa comunicação e falar com todos os públicos, ela é um desafio constante e diário. Então, você precisa falar com todo mundo, independente de você ser uma geração antes dos anos 2000 ou ser de agora, né? Sim. Se você é uma pessoa que precisa falar com esse público, seja ela que consome esse tipo de produto ou consome o seu conteúdo, por exemplo, de alguma maneira ou outra, ela pode ser um promotor, um detrator da sua marca. Então, você precisa entender e chegar até essa pessoa, né? Então, na verdade, você, de fato, precisa tirar esse bloqueio todo dia ali e falar com essa pessoa, com certeza. Então, a questão de você desmistificar e colocar em pauta assuntos dessa geração são importantes, eu acho, porque as marcas, elas têm colocado isso, eu acho que no dia a dia delas. Então, o próprio Big Brother traz isso para a pauta. A gente faz muito isso na nossa consultoria, da gente comentar assuntos do momento. Então, algumas marcas se pegam isso como uma oportunidade. Então, a gente faz muito isso de comentar alguns assuntos do momento para a gente também atingir alguns públicos que, de repente, a gente não tinha ali dentro do nosso core. Então, eu acho muito importante para a gente quebrar barreiras, né? Então, as marcas e as empresas, elas precisam, de fato, quebrar isso para a gente conseguir atingir outros públicos mais, né? E ter ali os promotores da nossa marca, né? E aí, assim, ó, quero que você reflita um pouco sobre isso. Então, de alguma forma você está dizendo que hoje o conceito de pluralidade, ele está ainda mais próximo do mercado, com o sentido de falar para todos os públicos, no sentido de poder alcançá-los e também vender para eles? Eu acho que a gente ainda tem mais coisas a serem alcançadas. Eu acho que a gente melhorou, né? No sentido da pluralidade, mas eu acho que a gente ainda tem barreiras a serem quebradas, né? Eu acho que muitas empresas, muitas organizações fazem com que isso esteja intrínseco nos valores delas, né? Eu acho que isso acontece. Então, são valores partilhados com os funcionários, então eu acho legal isso. Mas eu acho que ainda falta, né? Eu acho que ainda a gente precisa conseguir avançar alguns debates, né? Então, a gente precisa, na verdade, dentro das organizações, a gente precisa quebrar algumas barreiras. É óbvio que, se a gente olhar alguns anos atrás, a gente tem pautas, tem assuntos que a gente fala, e até as próprias marcas se manifestam em determinados assuntos que são, às vezes, mais sensíveis e mais delicados e que antes não se manifestavam. Então, nas mídias sociais, eu acho que elas têm colocado isso um pouco mais a cara no sol, assim, né? Para colocar algumas questões. E tem avançado, mas eu acho que a gente ainda tem muito a percorrer. Eu penso que o ser humano é óbvio que ele não é estático, né? Então, ele precisa, com certa constância, ele está ali atualizado, ele precisa mudar as opiniões. E eu acho que, na questão organizacional, isso não é diferente. Então, a gente precisa olhar para aquela missão, visão, valores, né? Sim. E olhar para aquilo e falar assim, nossa, mas será que era realmente isso que eu queria dizer? Será que é desse valor mesmo que eu quero partilhar? É desse valor mesmo que eu quero que os meus funcionários partilhem e que eles falem para os familiares? E que eles falem para as pessoas? É dessa forma que eu quero vender esse meu produto? É dessa forma que eu quero me posicionar? Talvez revisitar essas questões também não é feio, não está errado. Eu acho que é importante a gente olhar. Eu acho que as empresas têm avançado, mas acho que a gente tem que avançar mais. Acho que está a passos largos, mas eu creio que tem algumas empresas que ainda têm aquela cultura ainda tradicional, que não me posicionam politicamente, não me posicionam de uma forma que eu acho que eu vou me expor demais. Então, talvez isso seja importante até para a própria marca mesmo, né? Sim, para reter. Para gerar valor no mercado e tudo mais. É delicado, é um assunto totalmente sensível, mas que se isso transpor aquilo que a marca quer de fato vender, talvez seja importante. Que legal. Carina, agora quando a gente fala de redes sociais, eu queria muito que você, claro, de forma muito contextual, mas eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre as diferentes redes sociais, porque nós temos lá o Facebook, temos YouTube, TikTok, etc, etc. É possível afirmar que o uso dessas ferramentas para as empresas é muito relativa ou as mesmas ferramentas do seu entendimento, de acordo com o seu uso, ela pode ser utilizada por todas. Como é que você avalia isso do ponto de vista prático? Assim, muitos clientes, eles vêm querendo colocar todas, a propaganda em todas as plataformas e não é dessa forma que funciona, né? Eu sou uma especialista mais de viés de resultado, né? Então, eu fico sempre no final da linha colhendo e analisando os dados para a gente entender se o cliente, ele colheu ou a estratégia foi legal ou se não foi. Então, sempre quando o cliente vem com essa demanda, a gente tenta entender, obviamente, a questão do público. Então, ah, vou para o TikTok. O TikTok, por exemplo, é uma ferramenta que tem o público mais jovem, que tem as dancinhas, que tem algum conteúdo mais viral e tudo mais. Vale a pena uma marca que é tradicional, que é uma indústria estar no TikTok? Tudo depende, depende do que ela quer comunicar, do que ela quer desmistificar, o que ela quer colocar para a marca dela de visão para o público. Então, a gente precisa, antes de tudo isso, entender o público, né? A gente vai falar com quem? Com que público? O que a gente vai vender? O que a gente vai posicionar nessa propaganda ali, nesse investimento? Vale a pena? Não vale a pena? Está alinhado aos valores da empresa? Está alinhado ao que a empresa quer, de fato, se posicionar? Está tudo alinhado? Está tudo alinhado? Então, vamos desenhar as estratégias. Então, ao passo que a gente desenha estratégia e a gente coloca os investimentos, o monitoramento e análise de resultado, ela vem, só que é aquele negócio, né? Nós não somos o guru e não somos profeta de, ah, você vai ganhar um milhão em um mês, né? Não é isso. A mídia digital, ela é para ser utilizada a favor das empresas, é uma vitrine, é super importante. Eu acho que toda empresa devia olhar para esse viés com toda certeza e tem que ir para essa vertente uma hora ou outra, não tem como fugir disso. Mas, anteriormente a isso, é o que a gente gosta sempre de frisar. Eu estou com a minha operação certinha? Eu tenho pessoas para ali responder? De repente, a gente faz um patrocinado, tem alguém para responder? Ah, não tenho. Se fiquei ali dois dias esperando, então talvez a minha função naquele patrocinado não foi tão eficaz. Mas não foi eficaz por quê? Porque a gente patrocinou e lá na ponta não tinha quem atendesse, não tinha quem olhasse, não tinha quem cuidasse do cliente. Então, são pontas que a gente gosta sempre de aparar essas arestas antes de qualquer ponto e falar assim, vamos olhar, está tudo azeitado, está tudo bonitinho dentro da empresa, está tudo organizado, está. Que produto que a gente vai colocar? Vamos colocar esse produto. Por quê? Ele é específico, ele é estratégico, ele é importante, ele está parado no seu estoque. Por que esse produto? Vamos entender o produto, vamos entender o público e aí vamos ver que plataforma tem aderência. E aí, obviamente, a gente sempre faz uma sugestão de investimento. E, novamente, a gente pode trazer resultados com um investimento baixo e com um resultado alto. Mas o passo lento dos investimentos é óbvio que o resultado também vem à consequência de quanto que você vai investir. Eu não posso prometer que você tem um retorno tão rápido em pouco tempo, porque isso não acontece. E quem promete, de fato, está sendo descuidado no sentido de falar, olha, em três meses você tem 20 vezes o seu resultado de investimento. E não é isso, né? A gente precisa ser cuidadoso, cauteloso, porque a gente está cuidando de um bem maior, que é o investimento do cliente. Então, o cliente está colocando as fichas e apostando que vou colher resultado com isso, tá? De que maneira que eu vou percorrer? Aí é o nosso trabalho. É de orientação e de consultoria estratégica mesmo. Olha, vamos por esse caminho, para esse público, vamos definir produto, vamos entender se o preço está ok, não está. Então, a consultoria abrange muito mais uma visão 360 do que simplesmente, ah, vamos para o TikTok, porque o TikTok está viralizando. Então, a gente vai colocar alguém dançando e falando o nome da tua marca. Pode dar super certo, mas também pode dar super errado. Então, entender os passos anteriores faz muito mais sentido do que eu simplesmente colocar dinheiro num negócio que não vai me trazer resultado. Entender os objetivos do cliente, avaliar se ele está pronto para aquilo faz muito mais sentido do que eu simplesmente sair colocando dinheiro em qualquer plataforma, de qualquer custo, sem entender público, sem entender aderência, sem entender região e sem entender nada do negócio especificamente, né? Então, basicamente isso. Karina, é bom. Depois do segundo bloco, eu vou pedir para que a gente volte a falar um pouco sobre a questão do investimento, né? Do que é pouco, do que é muito, do que é razoável, enfim. Porém, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta aqui conversando sobre as estratégias para os negócios. Minus, um, um, só a gente já está de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Empresários em Destaque. Oferecimento. Euroconte Negócios Imobiliários. Venda e locação de imóveis com segurança é aqui. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. Legenda Adriana Zanotto Pense Engenharia. Projetos residenciais, comerciais e industriais. Trabalhamos também com planilha orçamentária para financiamento da Caixa Econômica Federal. Venha nos fazer uma visita. Rua Maria Amabile Molon, 345, no Jardim Fernando Molon, em Santa Bárbara do Oeste. Telefones 19-997-868817 e 19-98106-9882. Pense Engenharia. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, conversando sobre consultoria estratégica para negócios. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, Carina Campos. Carina, eu quero retomar um ponto do final do primeiro bloco sobre a questão do investimento. O que eu posso considerar pouco, o que eu posso considerar muito, o que eu posso considerar razoável quando nós estamos falando em investimento em mídia? Tudo depende, porque na verdade assim, a gente não pode ser leviando no ponto de vista de olhar para um valor e falar assim, é pouco, é muito. É óbvio que o colher resultados, ele vai muito de acordo com o que eu coloco de investimento. É óbvio que quanto maior a possibilidade de se colher mais resultados, é obviamente que é rebote do que você está fazendo com o investimento. Mas na verdade é muito mais de eu entender o negócio. Ele é pequeno, ele fatura pouco, qual é o resultado, que resultado que eu quero colher? Eu quero um lucro líquido ou eu quero um percentual sobre o meu faturamento? Não sei, entendeu? Então a gente precisa entender o que o empresário quer com isso. Eu quero aumentar, é muito o que a gente ouve, né? Ah, eu quero aumentar X% do meu faturamento. Ah, legal, X%, 10% do seu faturamento. É a sua meta? Ah, é a minha meta. Você vai aumentar 10% do seu faturamento, você também vai aumentar o seu custo operacional? Então, se uma coisa não compensa a outra, não vale a pena, né? Então assim, a gente gosta muito de falar, olha, vamos olhar sempre no final da linha, né? Você vai aumentar 10% do seu faturamento, mas você vai fazer com os recursos que você tem hoje disponível dentro da sua empresa? Você não vai precisar aumentar a equipe, não vai precisar aumentar equipamento, nem nada disso? Então, perfeito. Aí uma coisa vai equilibrando a outra. Agora, ter a visão turva de que a gente aumenta faturamento é bom e é importante? Nem sempre. Porque tudo depende, né? Acho que é a mesma coisa com investimento em mídia. Eu posso colocar 10 mil reais, posso colocar mil, posso colocar 500, posso colocar 20 mil reais. Mas o tamanho do negócio do cliente compensa? Vale aquilo? Ele consegue pagar tudo aquilo? E o que ele quer de resultado com isso? Ah, eu quero fazer um reforço de marca porque eu estou lançando um produto no mercado que é inovador e eu já fiz um posicionamento. Legal. Mas a gente vai olhar, vai fazer uma estratégia, vai entender e vai delimitar para o público, né? Então, vamos fazer nível Brasil, nível região americana, Santa Bárbara. O que a gente vai fazer? Antes de mais nada, a gente pode fazer chover com 500, com 5 mil, com 50. Depende do objetivo do cliente. Então, a gente gosta sempre de trabalhar com metas. Então, dentro de um trimestre, por exemplo, o que eu quero atingir de objetivo? Eu quero atingir 10% do meu faturamento, mas fazer com os recursos que eu tenho necessário e fazer com mil reais de investimento. Mil reais de investimento eu quero atingir 10%. Opa, eu já tenho uma luz ali. Dentro dessa luz eu vou arquitetando como a gente consegue alcançar o resultado do cliente. É óbvio que é um trabalho que não depende somente da consultoria. Ele depende também de quem está na ponta, que é o meu cliente. É um trabalho de parceria, né? A gente fala muito no nosso escritório que é um trabalho muito de cocriação. Então, eu dependo muito do cliente e o cliente também depende de mim. Então, as métricas são traçadas pensando sempre no objetivo do cliente e eu também tenho alguns a atingir. Então, se eu faço a minha parte, obviamente o cliente colhe a dele. Se o cliente faz a parte dele, obviamente eu também vou colher a minha. E se um dos dois lados, obviamente, talvez não tenha atingido alguma métrica, algum indicador ali no percorrer do caminho, o que a gente precisa fazer para ajustar e de fato alcançar a meta? Então, são coisas que a gente gosta de sempre desenhar e deixar escrito e deixar os acordos combinados com o cliente. Olha, esses três meses a gente vai percorrer dessa forma e nesse caminho. Tá ok pra você, cliente? Tá ok pra mim? Então, perfeito. Nós vamos medir a sua performance nas seguintes maneiras. Um atendimento, numa questão de você expor o seu produto. Então, porque de nada adianta o Junque a gente fazer um investimento alto e o cliente fazer o tal do arraste pra cima, de repente, ali no Instagram e ele não ter resposta. Aí não faz sentido nenhum, né? Eu levei um possível cliente pro meu cliente e de fato ninguém tratou, ninguém olhou, ninguém cuidou, ninguém... Ao menos foi o cuidadoso, é necessário de olhar e falar assim, tá... Mesmo que não seja um curioso, mas a gente precisa de fato olhar com cuidado pra aquele cliente, né? O atendimento, no final das contas, é ele quem é a cara do nosso negócio, né? Então, seja um atendimento comercial, seja um atendimento de relacionamento, se a gente não tiver uma boa impressão, eu nunca mais vou voltar, né? Muito interessante isso. E eu queria, na verdade, pedir aqui pra você aproveitar a sua presença aqui, Karine, e fazer uma análise numérica, tá, de investimentos em mídia. Ano de 2021, podemos considerar aqui muitos reflexos de uma pandemia que ainda estava em operação e que trouxe muito... Eu acho que assim, ela... Muitos reflexos, inclusive, de 2020. Porém, mesmo nesse cenário, existe um aumento médio mundial de 10,4% no investimento e no Brasil, 8,8%. De alguma forma, aumento no mundo e aumento no Brasil. No seu entendimento, qual é a leitura deste fato? É muito do que a gente conversou um pouquinho. A pandemia acelerou projetos que estavam engavetados e foram colocados em prática. E quem não podia abrir uma operação, né, pro público nesses dois anos, teve que se reinventar e teve que ir atrás dessas pessoas no autosserviço. E o autosserviço é eu buscar aonde eu acho essa empresa. Então, ah, eu vou comprar pelo Instagram, eu vou comprar numa plataforma, eu vou comprar num marketplace, onde é que eu compro. E a busca por fazer os patrocinados em busca desse público que pede o autosserviço vai muito de encontro com esse número, né? Então, a gente teve, obviamente, um aumento nesses dois anos de gente que transformou uma loja física num e-commerce, que não tinha nada de patrocinado nas mídias digitais como Instagram, Facebook, e teve que migrar, porque, na verdade, essas plataformas, elas fazem o papel também de um vendedor, né? Então, eu persigo quem tá procurando aquele determinado produto, né? Então, se eu pesquiso um tênis, por exemplo, no Google, por onde eu for na internet, vai aparecer algum patrocinal daquele bendito tênis que eu pesquisei ali, ou algo muito parecido. Se eu pesquisei uma calça, algo nesse sentido. Porque isso é, obviamente, involuntário no ser humano. Eu olhei ele e falei assim, nossa, que legal, bonito. Vou olhar. Vou olhar, de repente, eu compro, ou eu vou no perfil daquela página, eu olho ali e falo assim, ah, legal, vou começar a seguir. Ou vou começar a seguir, de repente, eu já olho um produto ali que eu quero, já entro em contato com a empresa. Então, é muito esse trabalho do marketing digital, né? É você buscar o público que é aderente ao seu produto. Então, os especialistas dessa área, né? Que, na verdade, eu sou o final da cadeia de olhar os resultados que eles fazem, né? Com toda a arquitetura de informação que o próprio algoritmo da plataforma dá, de onde está, onde eu busco, qual é o comportamento desse público. Então, é todo um conglomerado de informações que a gente analisa, né? Que quem é muito especialista nessa área analisa e fala assim, opa, está nessa região aqui. Então, nessa região aqui eu vou colocar um pouquinho mais de investimento, ou eu sugiro um pouco mais de investimento, entendeu? Ah, meu perfil é de 25 a 35 anos, majoritariamente feminino. Então, vou ali adequando as minhas questões para que eu consiga, de fato, atingir o meu objetivo. E esse número do aumento está justamente nessa toada, né? Muita gente teve que migrar para o digital, né? Os próprios restaurantes que tiveram que fechar as portas nesses últimos dois anos, ou eles tiveram que ir para as plataformas, né? De delivery e tudo mais, ou fizeram um overview ali de, ah, vou colocar um patrocinado para a pessoa ver que eu estou vivo ainda, né? Estou aqui, mas não estou ali no físico. Então, a pessoa pode ter a possibilidade de achar num outro canal, assim, digamos, né? E isso aconteceu muito, né? Muitas empresas fecharam, mas aquelas que estavam aptas a migrar e aptas ao mundo digital, muito provavelmente conseguiram sobreviver de alguma maneira aí nesses últimos dois anos, com toda certeza. Então, esse número diz muito sobre isso. Interessante. Karina, olha, é meia hora, assim, acho que a gente tinha muito mais coisas para conversar, né? Porque o assunto realmente, ele é complexo, eu acho que ele demanda muita reflexão, muito estudo. E nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a esse nosso rico papo, que seguramente vai servir para muita gente. Obrigado mais uma vez, Karina. Imagina, eu que agradeço. Eu acredito que é assim, Jun, que a consultoria estratégica, tanto a parte de negócios, quanto a parte financeira, quanto a parte de marketing digital, nada mais é do que você olhar para o seu negócio. Então, muita gente fala, e aí eu volto no ponto que a gente começou o nosso papo, não adianta a gente querer vender, não adianta a gente querer expor o nosso produto sem antes a gente olhar para dentro. Exato. Né? Então, olhando para dentro, olhando para os processos e você olhar para um problema, de repente, né? Porque muito do empresariado é não querer olhar para o problema, né? Às vezes tem um problema que precisa ser resolvido e eu vou deixando ele ali, né? Ah, e depois eu olho, depois eu olho, meu estoque está muito grande ou ele não está aderente àquilo que eu quero. Vou deixando, vou deixando na hora que passou, passou do ponto, né? Aí, às vezes, o remediar é muito mais doloroso do que o prevenir. Sim. Então, a consultoria, ela funciona para isso, para que as pessoas tenham a possibilidade de ajuda e de orientação. Então, para que lado eu vou, para que caminho eu sigo, por onde eu vou, qual caminho é melhor. Então, como eu consigo, de fato, olhar para a minha empresa e falar assim, dá resultado, não dá resultado, dá lucro, não dá lucro. Então, a gente tem que ter a delicadeza de olhar e falar assim, não sei tudo, né? Eu sou empresário, mas eu não sei tudo. Eu sei sobre o meu produto, de repente, mas eu não sei sobre custos, não sei sobre investimento, não sei sobre marketing. Deixa eu reunir pessoas que me ajudam com isso, né? Então, não é simplesmente vender. Porque aí, se assim fosse, a gente estaria cheio de um monte de gente falando que para ganhar na Mega Sena é rápido e simples, né? Então, não é assim que funciona. Pensando em negócio, a gente tem que olhar muito para dentro de casa. O que eu preciso corrigir? O que eu preciso melhorar? Para no final da minha cadeia ali, é o meu produto ser vendido. O que eu preciso olhar, né? Eu preciso olhar para o meu preço, eu preciso olhar para o meu público, eu preciso olhar para o meu concorrente, eu preciso olhar para que lado, né? Para que lado eu olho e aí eu falo, ah, beleza. Preciso resolver essas questões antes, olhar para o meu preço, olhar para o meu fornecedor, que não está praticando um preço e um prazo legal comigo. Então, a consultoria, ela tem esse viés de orientar e dar os caminhos melhor a ser percorrido. Nem sempre é tão fácil, né? Às vezes é árduo, a gente vai ali em algumas feridas, mas não tem problema. O resultado, ele acontece se todo mundo estiver na mesma linha, né? Se todo mundo estiver na mesma onda ali. Então, ele vem e o marketing, ele contribui muito para isso. Às vezes a gente olha e fala assim, o marketing é simplesmente você colocar o patrocinado no Instagram, no Facebook ou em qualquer plataforma que seja. E não é só isso. Então, a gente está... O nosso desafio aqui hoje foi desmistificar um pouquinho sobre esse assunto. Maravilha. Karina Campos, eu queria demais te agradecer. Desejar para você saúde, paz e muito sucesso no trabalho, querida. Obrigado mesmo, o conteúdo riquíssimo você está deixando aqui para nós e para todas as pessoas que irão acessar isso. Saúde, paz e Deus abençoe sempre. E eu que agradeço, Jun, que eu convite e eu estou sempre à disposição também. Obrigada, viu? Imagina, maravilha. Um abração. Outro. Obrigada. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.